Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um se arrume comigo, então eu fiz uma make aqui básica, super fácil de fazer e também desse cabelo aqui lindo, divo, tá bom? Então vamos lá conferir! Eu vou começar a maquiagem aplicando o BB Cream da L'Oreal na cor clara e ele é o meu favorito. E depois com o pincel Kabuki de cerdas macias eu vou dando batidinhas e espalhando toda a base até ficar bem uniforme. Eu gosto de descer também com a base um pouco no pescoço. Agora eu ajeito minha sobrancelha com um pincel de máscara de cílios e logo em seguida eu aplico um corretivo, esse que eu estou usando é da Ruby Rose na cor L2 e eu dou batidinhas com o dedo até ficar uniforme no rosto. Música Para fazer o contorno eu uso dois tons de marrom da paleta da Louis Ancy e eu aplico com um pincel fofinho da Playboy. Ele é ótimo para fazer esse contorno e espumar super bem. Música Para finalizar a pele eu apliquei um iluminador também da Louis Ancy, ele é maravilhoso. Eu usei um pincel de leque para aplicar e eu já fiz resenha dele no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Agora eu vou usar essa paletinha da Belle Angel e eu amo ela. Eu pego um tom de marrom mais frio e aplico no côncavo com um pincel de esfumar. Para deixar essa sombra bem esfumada eu pego um outro pincel limpo e esfumo bem. Música Música Agora eu vou usar uma sombra iluminadora dessa paleta da Louis Ancy também, a Pocket Nude. E eu aplico na pálpebra desde o canto interno até onde está a sombra mais escura. E eu dou mais uma esfumadinha para dar acabamento. Música Agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água, esse da Louis Ancy, e ele é super pigmentado e bem baratinho. Música Eu vou aplicar essa máscara da Ruby Rose que é perfeita, ela deixa os cílios bem separadinhos e alongados. Porque ela tem um aplicador bem fininho. Música Música Para finalizar a make, vamos de batom líquido mate da Ruby Rose, e esse é na cor 211. Música 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 Agora eu vou fazer caixas no final. Eu vou fazer caixas no meu cabelo com esse aparelho incrível que eu recebi da Inresistivomir. Música Música Esse aparelho, ele é importado, ele se chama Monstone e ele faz caixas automaticamente. Música 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 Ele é um aparelho bivolt, então dá para levar para todo lugar. Música É só a tomadinha dele que é de fora, então você precisa comprar um adaptador para usar aqui no Brasil. Música Olha como ele é lindo, eu vou ligar ele aqui para vocês verem e eu vou ajustar a temperatura. Música Ele tem três temperaturas, 450 graus Fahrenheit, que equivale a 230 graus Celsius. Tem também 410, que equivale a 210, e 380, que equivale a aproximadamente 194 graus Celsius. Música Eu vou colocar na temperatura de 450 graus, e nesse botãozinho aqui de vapor você pode selecionar e também colocar água no aparelho para fazer seu caixo durar mais. Música Aqui eu vou ajustar o tempo que eu quero que ele fique no cabelo, 12, 10 ou 8 segundos. Ele apita conforme o tempo e quando o caixo está pronto. Música Aqui eu posso selecionar o lado que eu quero que o meu caixo fique, o lado que eu vou fazer, né, se eu vou fazer do lado direito ou esquerdo, ou eu posso selecionar aleatório. Então ele fica fazendo caixas aleatórios para dentro ou caixas para fora. Música Agora é só colocar a mecha e fechar o aparelho. Ele vai sugar o cabelo, mas é super seguro, pois ele tem um sistema que não deixa o cabelo enroscar. O segredo é pegar mechas finas. Música Depois é só esperar o apito final e está pronto. Música Eu fiz esse processo em todo o meu cabelo e o resultado não podia ser outro. Ele ficou muito maravilhoso. Música 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 Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir o Monstro Música 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 Música